Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Rocha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo super esperado por vocês, muita gente me mandando mensagem pra eu poder postar logo esse vídeo, que é o vídeo da minha parede de palete, gente. Falta a gente colocar a televisão, eu ainda vou fazer algumas adaptações nela, colocar alguns nichos, algo desse tipo. Mas aí quando eu fizer, eu mostro aqui pra vocês. Eu achei que essa parede ficou muito linda. Deu um charme todo especial aqui pra minha casa e eu acho que vocês vão amar. Bom gente, eu filmei essa parede passo a passo desde o início, só que algumas partes eu acabei perdendo. Eu não sei o que ia acontecer, eu acho que eu apaguei o vídeo sem querer. E aí na colocação dessas madeirinhas, né, do palete, eu não tenho vídeo. Mas eu vou tentar explicar pra vocês como foi que a gente fez. Então se você já gostou desse tema, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal e de comentar e compartilhar com seus amigos. Eu espero muito que vocês gostem. Então, cheio de falar. E bora ver como eu fiz. Olha gente, esses foram alguns dos paletes, né, que nós utilizamos. Aí, eu não vou mostrar como eu fiz pra tirar essas madeirinhas, porque já tem vídeo aqui no canal mostrando. A gente começa primeiro fazendo os furos, né, nessa madeirinha do palete. Faz três furos, um em cada ponta e um no meio. Aí em seguida ele coloca essa madeirinha na parede e por cima daquela marcação que eu tinha feito do furinho, ele fura a parede. Aí logo em seguida ele vem com a bucha, né, e coloca nesse furinho que ele havia feito na parede. Essa bucha é pra poder segurar o parafuso. Depois que ele coloca a bucha, ele vem com essa madeirinha por cima, né, e coloca o parafuso. Prendendo a madeirinha na parede. A gente fez cinco fileirinhas com essa madeirinha e a gente gastou no total de 40 buchas e 40 parafusos pra tá fixando essa madeira na parede. Aí foi feito esse buraco aí na parede, né, pra poder tá colocando a tomada. Esse projeto, gente, foi idealizado por mim, mas quem colocou a mão na massa foi o meu marido, os meus vizinhos, o Arlen e o Floriano. Agora a gente vai fixar, né, essas madeirinhas do palete nessa base que foi feita. E essas madeirinhas, gente, que estão por cima da base, foram fixadas com prego mesmo. Olha um monte de palete, gente. Foram um total de 10 paletes pra tá fazendo essa parede. Muito palete mesmo. Nessa parte de baixo, a gente colocou duas madeirinhas do palete, medindo cada uma 1 metro e 12 centímetros. Aí, em cima, bem no meio da parede, a gente colocou essa medindo 1 metro e 10 centímetros. Aí, de um lado, né, colocou uma medindo 57 centímetros, e do outro lado, a outra também com 57 centímetros. Aí, depois, repeti o mesmo processo. Essas duas madeirinhas, medindo 1 metro e 12 centímetros cada uma. Aí, vem com essa no meio, centralizada, medindo 1 metro e 10 centímetros. E as duas das laterais, medindo 57 centímetros. Aí, repete, né, todo o processo, novamente, até chegar lá em cima, até fechar a parede todinha. Aí, gente, a quantidade vai ser assim. Duas embaixo, três em cima, duas, três, duas, três, duas, três. Vai ser sempre assim. Essas medidas, gente, foram pro tamanho da minha parede. Aí, vai variar, né, do tamanho da sua parede. Cada parede vai ser um tamanho diferente. Olha, gente, eu amei a minha parede. E espero muito que vocês também tenham gostado. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL